Ué, eu sou o Bebemaz, eu sou o Drunga da Legacy, e no vídeo eu trouxe uma gameplay de Delphox, onde o nosso Cinderace tava completamente trolando, desde o começo da partida ele tava tentando fazer o máximo pra gente perder, mas isso ainda não é suficiente, porque a gente tinha, além de mim, outro Pro Player no nosso time, que era o nosso Zoroark, e nós juntos conseguimos só dominar o jogo por completo, e espero que vocês gostem de ver esse 4v5 e chupa, Cinderace! Eu jogo frio, véi. É que hoje vai ter festinha aqui Cinderace! Gerson, vou bolso o Drunga Morave! Prime! Ele vai fazer meu Red ainda, quer ver? Ou não! Ele tá esperando pra smitar! E o cérebro desse moleque só é fritado mesmo! Que merda, véi! O bagulho deu o dash bem na hora que eu vi os last skills! Tá bom! O bom é que a gente deu o Fox, eu não preciso do... Do 5! Não é bom não, amigão! Cê não é bom! Cala aí, cê não é bom! Cê não é bom! Desiste! Desistou o jogo! Preciso de ajuda! Tô bom nele aí, véi! Viu, Jesus? Obrigado por proteger a Barry pra mim, viu? Caraca, ele pegou! Ele é bom! Tá se divertindo, por favor! Caraca, ele pegou! Ele é bom! Lembra que foi que ele não era bom? Ele é assim! Não dá pra pegar meus níveis! Não dá pra pegar meus níveis! Não, né? Eu acho que tipo, jogo assim, cê pode denunciar o player, tá ligado? Com as autoridades! Poderia poder, tá ligado? Pra criar o IP do cara, pra alguém buscar ele na casa dele! Esse cara não tá bem, mano! Esse cara, tipo... Esse cara seria um cara que... ...cometeria um crime! O que é isso daqui? Não dá pra pegar meus níveis! Vou dar um 9 aqui Ai, que isso? Meu Deus, tem dois caras querendo me matar no time E aí, conf Que isso? E aí, que isso? Ai, Conf, vem Eu acho que a Conf ainda tem a cura tonada Meu Deus Cara, eu não consigo jogar o jogo Ai, cara Que ódio, velho Eu sou aquele Tuff tá dando mais charme que o normal, velho Que isso Eu tomei muito stun ali que eu nem entendi porquê Um foi o charme, ok Mas depois eu tomei o, sei lá, dois sleep, eu acho De nada Acho que esses pontos entram, porquê eles devem estar subindo pra parar o top Ai, oi Vamos bagunçar a Conf, não vamos deixar a Conf entrar no Zoroark No Zoroark Ó, ó Ah, não vale aí, meu mobile Mobile não vale Ah, ó Não vale aí, né? A gente até que tem Endofocus ainda, não? Ele tá 13, filho Tanto que ele tá formando a Joggle, ele tá enorme Só para que eu tô com a skin errada, velho Ah, tá bom, eu peguei 13, né? O importante é só o Blue mesmo Você tem que conseguir pegar aquele Blue lá e a gente tá bem com a skin Não, não, não Cara, até você, velho Pior que você, porque você nem tá trolando Você nem sabe por que o que você fez agora foi troll, tá ligado? Pior Não, não, não Ah Pô, como deve ser tua vida Se tu não consegue nem trollar um jogo, tá ligado? Se tu não consegue nem perder um jogo de propósito Pô, tu tem que ser muito miserável, não? Se tu não consegue nem ser ruim o suficiente pra perder um jogo de propósito Que bizarro Que bizarro, mano Pô, esse cara deve estar muito triste, velho Eu estou muito feliz com a tristeza dele In-game, no caso 1, 2, 3, 1, 2, 1 Mano, esse moleque já perdeu na vida, velho Ele não consegue perder um jogo que ele está entrando, mano Ele não conseguiu perder um jogo que ele está entrando, velho Esse cara perdeu tudo já, velho Meu Deus Esse cara já perdeu, mano